Olha, é o primeiro ano de... terceiro ano do primeiro ano do mandato Estamos fazendo um trabalho 24 horas aí com o vereador Estou gostando muito do meu trabalho Acho que tem feito o que deve fazer o vereador, na verdade Ser um vereador fiscalizador, atuante, estar nas comunidades, reuniões, atender a população Tenho feito isso de forma correta E também tenho feito alguns projetos de leis aqui que se tornaram leis para a nossa cidade de Churcaba Até pelo primeiro três anos de mandato eu já tenho 21 projetos que foram aprovados aqui pela Câmara Municipal Que se tornaram leis para a nossa cidade Olha, eu acredito que o que o vereador deve fazer de compromisso com a população Eu tenho feito muito bem Foi o primeiro vereador, junto com outro vereador, fazer aquela grande fiscalização na área da saúde Onde a gente acabou apontando que médicos ficavam com um ponto de cartão e não iam trabalhar Recebendo aí 40, 27 mil reais por mês, que era um absurdo E a população sofrendo, morrendo, estando amigos aí Largado em alguns na UPA e também lá no SAMU A gente fez essa fiscalização, foi comprovado, o médico foi mandado embora Aqui a gente tem feito uma fiscalização intensa também no sistema do transporte Agora eu estou com uma comissão ferrenha aí, que é a comissão das contas de água do SAI No qual apontou uma irregularidade aí no nosso hidrômetro Então o vereador atuante eu tenho sido para a nossa cidade de Churcaba Tenho feito um bom trabalho e agora as expectativas são as melhores possíveis Estou com uma equipe boa no meu gabinete, que tem trabalhado, dando atenção para todos que nos procuram E vamos ver agora a expectativa da população em avaliar o nosso trabalho como vereador Perfeito Obrigado 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 Obrigado